E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael Vou mostrar pra vocês alguns segredos do GTA Entendeu? Eu tô com a série nova agora, segredo do GTA 4 Conforme eu vou achando, eu vou revelando pra vocês Ora, para com essa palhaçada aqui Vamos lá, o primeiro carro a ser mostrado Primeiro carro não, vamos dizer curiosidade Ele tá nessa rua aqui, eu vou chegar lá no carro Na verdade é o carro que eu tô usando É um carro todo ruim, todo quebrado Não é um carro ruim de guiar não, pelo contrário É um carro até muito bom de guiar Entendeu? É até muito bom Ele fica aqui, aí ó, de novo Ele não tem só nessa cor Deixar o motor ligado Tá vendo? É um carro muito bacana Entendeu? É um carro antigo Um carro aqui do jogo que é pra mostrar que existem carros antigos também Aí outra coisa, eu deixei Se vocês prestarem atenção Eu deixei o carro ligado Tá vendo? Se vocês quiserem desligar o carro Vocês fazem isso Vocês entram no carro Certo? Segura Y no Xbox 360 Ou triângulo no Playstation 3 Eu estou no Playstation 3 Segura Aí vocês desligam o carro Segura o triângulo Ou Y Até o boneco sair Aí desliga o carro Tá desligado Se quiser deixar o carro ligado Vocês ligam ele Tá ligado? Simplesmente dá um toque pra sair No triângulo Ou Y no Xbox O carro fica ligado É um segredinho Simples Mas é uma coisa a mais pra vocês saber É curiosidade Do GTA 4 Vamos lá pro próximo Ah pessoal Desculpa Eu escapei Eu esqueci De dar localização É aqui O primeiro mapa O maior mapa O primeiro Vou dar o zoom aqui Ele é bem aqui Onde está a minha seta Tá vendo? Se ele não estiver aqui Quando vocês vão Vocês sobem A rua de volta Dá uma distância E retorna Por aqui Tá vendo? Eu vou sair Pela mesma rua Que eu entrei Pra vocês Ver qual é o beco O beco é esse aqui Olha lá Olha lá Tá vendo essa Parece uma caixa D'água gigante Sei lá Uma fábrica Não sei dizer o que que é Mas é aqui Entendeu? Próxima curiosidade Bem pessoal Próxima curiosidade É nessa Mansão Esse casarão aqui Abandonado Todo pichado Aqui tem uma garagem Qualquer modo de jogo Vai ter esse carro Tem alguns segredos Que aparecem Em outros modos Mas esse carro É em todos os modos Aqui É um carro turbo Sultan RS Tá lá Sultan RS Tweets turbo 3.5 Muito bom Corre muito Eu acho difícil Pilotar esse carro Vai ver um cara Encher o saco aí Vai Ah palhação Eu acho difícil Pilotar esse carro E a próxima curiosidade Vai ser A garagem de carro A garagem de carro Não Vai ser A próxima curiosidade Vamos lá Vê Pessoal Foi mal aí Que o cara Me atrapalhou Aqui Vem em cima de mim Isso aqui Nem modo contra é Vou mostrar a localização Desse carro Que eu acabei de pegar Ela fica aqui Onde eu marquei No verde Tá vendo Desse carro Que eu tô Turbo Entendeu? Marca aí O primeiro mapa Bem lá em cima Vou dar um zoom É aqui que fica É atrás do colete O colete Está dentro De uma garagem Pode ser colete Mas dependendo Do modo que entrou Essas armas que mudam Então não se Prende esse colete Não Vai ter uma garagem Atrás da garagem Bem E a loja de carro Que eu queria mostrar É essa aqui Mas os carros Não deram Respal Mas pode vir aqui Que tem carro Então o que acontece Acabei de matar Um cara sem querer O que eu vou fazer Vou dar uma volta Aqui A distância E eu vou voltar Na loja Eu acabei tendo Que bater o carro Porque o cara Ficou me seguindo E ele ia me atrapalhar Eu não vim aqui brincar E mostrar pra você Ah Deu spawn Respal Está vendo Vocês podem entrar Deu spawn em um Mas geralmente Isso aqui está cheio Entendeu Geralmente está cheio Pode ir Aqui geralmente Já tem não andar de cima Tem carro não andar de cima Entendeu Então vocês dão Uma distância Volta Que aqui Fica cheio de carro de luxo Vamos pra próxima Curiosidade Próxima Curiosidade É uma Delegacia de polícia Pessoa Que o seguinte Ali tem As vezes Opa Vou pegar essa metrador Aqui As vezes fica carros Da polícia Entendeu Viver um carro Tudo ruim também E fica O helicóptero da polícia Entendeu Se quiserem pilotar O helicóptero da polícia Opa É aqui É aqui mesmo Sai cara Olha lá Que isso Vou estacionar Meu carro Aqui Beleza Vou mostrar logo A localização Para vocês Catar uma sniper Se tiver no modo contra Que é um bom lugar Para você Fazer de base Aqui Aqui tem um mendigo Aqui Drogado Bora 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 filha Tua sorte Que eu estou De folga Hoje Se não É meter bala Aí O helicóptero O helicóptero Não está aqui O helicóptero Geralmente Ele está aqui Pessoa O helicóptero da Polícia Muito maneiro Eu não vou dar Respawn Aqui Eu não vou dar Uma distância E voltar aqui Pelo seguinte Fato Que o vídeo Vai acabar Opa Viu Acabar Ficando Muito longo Entendeu Isso Não é o intuito É mostrar a localização Depois Vocês fazem Aquele truque De De longe E voltar Entendeu Ele vai aparecer Para não ficar Um vídeo Muito longo Eu vou só Mostrar a localização Dos segredos Aqui Essa aqui É uma das lojas Mas essa loja Aqui é bem Furreca É mais carros Usados Mostrar a localização Dela Eu estou Aqui Ó Ó Tá vendo Vamos para a próxima Então pessoal Próxima Próximo carro Ponto de referência Que é a ponte Quebrada Lá Tá em construção Até hoje Aí vocês vão Entrar aqui Nessa fábrica Antiga Certo Vai entrar aqui Vai seguir reto Aqui Até o final Tem esse galpãozão Aqui Ó Tá vendo Ó Aqui ó Vai entrar Nessa parte Já dá pra ver Esse navio Aqui que tá Naufragado É Tá ruim Navio Pronto Vamos dizer assim Não achei a palavra Certa O carro Todo ruim É esse carro Aqui ó Tá vendo Deixa eu botar É É esse carro Aqui ó Ele tá Todo Enferrujado E ruim Entendeu Compartir com ele Mas ele funciona Normalmente É só uma curiosidade Normalmente Eu vou abandonar O meu esportivo Lá E vou com ele Vocês vêem que ele tá Funcionando Bonitinho Ah Eu vou marcar No mapa Também né Pessoal Tá vendo Eu estou Aqui ó Ó Ó Ó O navio Arrebentado Tá aqui Certo Eu estou Aqui Entendeu É aqui ó O carro fica aqui Entendeu Marcaram o local Vamos pra próxima Curiosidade Pronto A próxima localização É um caminhão Tá ali Já achei ele Ele fica um pouco Escondido ali Chegar lá Com meu carrinho Novinho Tô preguiça Descer do carro Pra mostrar o caminhão Gente Pelo amor de Deus Aqui ó Caminhão É esse aqui Não reparem No meu carro Só falta uma pintura Não reparem A fita adesiva Aqui ó Tá tudo bom Tudo bom Entendeu? O caminhão é esse aqui ó A Yankee O nome do caminhão Muito bacana Caraca Sai O que aconteceu? Aconteceu um bugzinho aqui Normal no GTA Pessoal Não reparem Entendeu? Ó O caminhãozão aí ó Bacana Yankee Viu? Eu não vou sair com ele Porque ele é um pouco Ruim de dirigir Numa cidade Movimentada Pessoal Vamos pra próxima curiosidade Ah pessoal Foi mal Esqueci de mostrar a localização Ó Eu estou Aqui Tá vendo? Tem um mapa Grandão Principal E tem um menor Entre os dois Tá vendo? Entre os dois É aqui ó Onde tá O jogador Valeu? Vamos pra próxima curiosidade Então O próximo carro Que eu quero mostrar É esse aqui ó É esse aqui É o burrito Mais ou menos Se diz assim É um carro de trabalho Pode carregar as coisas em cima Pode se dizer Que é um carro De cirralheiro Entendeu? Uma van Tem muito filme Que mostra Aí Se vocês não acharem Vou mostrar aqui A localização exata Deixar um lugar aqui Abriu o mapa Ó Eu estou Aqui Ó Primeiro mapa central Primeiro mapa maior Primeiro Ó Eu estou aqui Tá vendo? Vamos Para a próxima Curiosidade Próximo carro Fica aqui Nessa Nessa parte aqui Ó Esse carrinho Aqui mesmo Aqui tem duas garagens Ó Ó Ó Que bacana Bora Opa Nossa O carro O que está lá dentro É o mesmo carro Que está aqui Ó É um carro Tipo de mafioso Eu não vou falar o nome Que eu não Não vou conseguir falar esse nome O nome é esquisito Apenas Vou dar a localização dele Estou aqui Ó Ó Ó O local Estão vendo? Ó Mapa Local Vamos para a próxima Curiosidade Próxima curiosidade Que eu separei Para vocês É o CJ Do GTA San Andreas Tá aqui ele Ó Um cartaz Tá vendo? Aqui não Aqui ó Tá em frente A delegacia Ó A delegacia Aqui Tá vendo? Vou mostrar a localização Pra vocês olharem Aqui ó Ó Eu tô aqui Jogador Vamos para a próxima Curiosidade Pronto pessoal A próxima curiosidade É um carro de polícia Que fica Aqui embaixo Ué Cadê o Ah Ele não tá não Mas ele fica aqui embaixo Pessoal Ele tá todo destruído Mas dá pra Dá pra andar nele Eu vou mostrar aqui a localização Pra vocês saberem Onde é Só um minuto Pessoal Aqui nessa Essa parte aqui No modo Missão No modo história No modo online não Eu só vim aqui Pra não ter que ir lá No modo No modo missão Nessa pedra aqui Ó Você pega uma Sniper Tem um cara Fazendo Artes marciais O pessoal costuma dizer Que é o Karate Kit Entendeu Vou mostrar no mapa Onde é É aqui ó Ó Tem essa pedra principal Aqui ó Vai ter um barco aqui Entendeu Marquei aqui o objetivo Eu estou aqui Na parte mais alta Pra poder dar altura Pra olhar pra pedra Aqui não vai aparecer Que é só no modo história Mas eu só Vocês podem conferir aí Depois de comentar Pessoal A próxima curiosidade É o parquinho macabro Vocês devem ter Ouvido falar dele já Opa Subir de carro aqui ó Esse parquinho aqui Altamente perigoso Tem um babaca ali Pra me atrapalhar O meu vídeo Ó Tá de brincadeira Né Não dá pra matar não Ô tarão Vou voltar daqui a pouco Me levar desse Otário aqui Pronto pessoal Próximo Mistério é esse aqui Mistério não Curiosidade O cara me atrapalhou Aqui o babaca No modo livre O cara quer ficar Trocando tiro Troca tiro comigo No modo contra Então é o balanço Do mal Você encosta o carro aqui ó Ó Ó Ó Já começa já Já começa já O Postengaster Aquele bichinho Ó Sozinho Tô fazendo nada Tô com o carro parado Ó Ó Sozinho Vai acontecer daqui a pouco A vez demora Tô com o carro parado Tô com o carro parado Ó Ó Ó Ó Ó Viu Ó lá Ó Ó Dou mal Aí quer dizer Você deixa tua criança Brincando nesse parque aí Ah não É seguro Seguro nada Ó De novo Ó De novo Ó Fechar a câmera aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O End se mexer Ó Sozinho Ó Ó Ó Ela joga no alto É Ó Ó Ó Vai jogar no alto Ó Ó Sozinho Filho Ó Ó Ó Aqui tem um sangue Aí O carro acaba se consertando Deixa eu pegar uma moto ali Aqui que é moto Da moto Da moto Da moto Da moto Coroa Ó Vai pra casa Vê Silvio Santos Ó Ó Ó Com a moto Agora Ó 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 Um carro grandão Tipo uma van Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Jogou longe mano Jogou longe mano Ó Ó Ó Ó Nem sei onde foi parar a moto Vou ver se a moto tá lá A moto não tá aqui não Ele tá nervoso ó Ó Ó Ó Ó Ele gosta de nada aqui ó Ele gosta de nada aqui ó Tu deixa tua criança aqui Ah não Tá brincando no parquinho Tem nada a ver não Ó Ó Ó Tem uma teoria sobre isso Ó Tem um cara dormindo ali ó Tem uma teoria sobre isso Eu acho que o Fantasma não gosta de adulto Ó Ele jogou Ele jogou pro alto Já era Ele jogou pro alto Já era mano Então Vamos pro próximo agora Pronto pessoal A próxima curiosidade Que eu quero mostrar pra vocês É na estátua da liberdade É aqui ó Vocês pegam a aeronave Só tem acesso com a aeronave Devagar Opa Muito próximo Paciência Próximo Paciência Ai O helicóptero só do lugar Pronto Agora Espero que dê certo Devagar Até baixar um pouco mais Tá muito alto Aí ó Agora ó Consegui Pronto Matou Me matou Não Matou não Aqui você tem Essas Essa torre aqui ó Você tem Essa porta Essa porta tá sem a placa É uma placa que fica aqui ó Tá vendo Tá vendo Essa tem a placa É a única que tem placa Não adianta você procurar outra Que não tem Entendeu Essa aqui Viu Acabou atravessando ó A mágica ó Mágica chinesa Tá vendo O que que consiste isso É uma palhaçada que a Rockstar Palhaçada não Uma Brincadeira que eles fizeram Entendeu É muito engraçado Seria como se fosse o coração Se fosse o coração Se fosse o coração É o coração da estátua Desculpa Ter posto as palavras de forma errada Olha o coração batendo ó Tá vendo Dá pra escutar Aí Eu trouxe a Sniper Aí ó Calma aí Deixa eu dar mais uma afastada aqui agora Aí ó Tá vendo É como se fosse o coração da cidade Eu achei até bacana Entendeu Posso até ver com outra arma também ó Ó Tá vendo Dentro da estátua Vocês viram que eu morri ali né Mas é assim mesmo Vou tentar descer agora sem morrer Pronto Desci Entenderam A posição Ah pra sair tem que adivinhar Cadê 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 Ué Aqui Pronto Aqui Pronto Quebrou Quebrou Pessoal Eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal aí Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí Dá um like Eu tô buscando segredo do GTA Pra mostrar pra vocês Muito obrigado Falou Falou Tchau